Tico Trujillo tem seis discos lançados, além de um compilado. O grupo se formou em 1999. No ensaio para o show em São Paulo, uma pequena amostra. Mas a força de Tico Trujillo só aparece mesmo na catarse do encontro com o público. Ai, os paulistanos gostaram. Como o Palácio, o Tommy, e que faziam música de uma forma, cumbia de uma forma. Tradicional, por exemplo. E houve muito tempo que não havia nenhuma banda jovem que fazia. E acho que fomos os primeiros que o fizemos. E também com uma estética um pouco diferente, porque as bandas anteriores tinham como uma... Era uma orquesta, formada com trajes. Aqui, nada de terno gravata. A ideia é que seja o mais natural possível. Como saindo da piscina a tocar no cenário. Todos os integrantes fazemos, por nossas partes, outra música. E ouvimos muita música, então isso também o levamos a o que fazemos. E por isso finalmente se escuta uma mezcla entre cumbia, também ska, rock, dab, reggae, música andina. Del norte de Chile, de los Andes. De Peru, de Bolívia. De Peru, de Bolívia, claro. Pero creo que em geral nos gusta lo que seja fiesta e hueveo e que nos mueva. Pode ser muitas coisas que no fundo a uno nos muevem e uno se identifica com isso, com a energia. Como é que é essa união, então, no palco? Como é que é essa integração? São anos de disciplina militar, também ao mesmo tempo que budista. São anos, anos de trabalho, conhecernos, querernos e litros. 8 litros do que? De cerveça e binha. O que é o samba? O que é o mande? O que é o samba? O que é o samba?